A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão vem hoje aqui comunicar com imensa satisfação e alegria que as inscrições para a maratona, para a corrida, o circuito Tapes Run que será realizado neste domingo superou todas as expectativas e bateu recorde de inscrições. São mais de 200 corredores que estarão em Tapes, de 20 cidades diferentes, praticamente todos os estados aqui do Brasil estarão presentes para este grande circuito para estas três provas que serão realizadas no domingo a partir das 9 horas da manhã. Mas você ainda pode se inscrever. Até a meia-noite desta quinta-feira, ou seja, até a meia-noite de hoje, ainda é possível fazer a inscrição. Basta acessar o site onlinecomunicações.com.br Ali já vai estar o link para fazer esta inscrição e assim que você efetuar o pagamento já pode garantir também o seu kit. Algumas informações. A largada vai sair na frente do Pontal 200 do empreendimento, ali na confeitaria Berola, do André Sena. E conforme um dos organizadores, o Japur, vai ser muito bacana a programação que está sendo preparada. Com alongamentos, com shows, enfim, toda uma estrutura que o pessoal está acostumado com as corridas e as maratonas por todo o estado também terá aqui em TAPS. Portanto, vamos relembrar, vamos ver como é que vai ser este trajeto para você conhecer nesta corrida que eu e o Japur demos. A gente está muito feliz com o resultado, muito feliz que o pessoal realmente aderiu à ideia. Eu, particularmente, que sempre fui um corredor, quando comecei a correr ainda não tinha praticamente ninguém que fazia esses trajetos, esse percurso há muito tempo atrás. Então, realmente, vai ser um dia de muita festa e mais um evento que se consagra e vem para dar certo. E daqui a pouco a gente vai anunciar, inclusive, a segunda edição desse evento aqui em TAPS, tá bom? Vamos conferir, então, parte do trajeto, uma edição que a gente montou para vocês. Lembrando, até a meia-noite você pode fazer a sua inscrição e pode retirar também o seu kit, tanto na Academia do Japur Sport Fitness, mas também na Confeitaria Berola. Uma boa tarde a todos! O meu convidado de hoje é o organizador desta prova, desta corrida aqui em TAPS, que é o Japur Daniel, o Japur, figura conhecida da Academia aqui de TAPS, e que vai nos contar como funciona o trajeto, as inscrições e, desse jeito ofegante, nós vamos falando. Japur, serão quantas provas, quantos percursos nessa maratona? No dia vai ser realizado três distâncias, né? Três km caminhada e corrida, cinco km e dez. A largada é daqui mesmo, nesse ponto aqui, na frente do Fórum, do Pontal 200 ali, né? Dali nós vamos passar por alguns pontos da cidade, como a Orla, vamos passar por algumas figueiras centenárias, né? Pontos bonitos da cidade, para o pessoal que vim de fora. Já vai ser um passeio turístico também, para conhecer TAPS, né? É, o pessoal que vim de fora já conhecia a beleza da nossa cidade. É, o pessoal que vim de fora já conhecia, né? É, o pessoal que vim de fora já conhecia, né? É, o pessoal que vim de fora já conhecia, né? É, o pessoal que vim de fora já conhecia, né? É, o pessoal que vim de fora já conhecia, né? É, o pessoal que vim de fora já conhecia, né? Obrigado.